O sistema Laundromat foi fundado em 1981 na Argentina. A lavanderia já possui mais de 2 mil lojas no país. A qualidade do serviço é reconhecida nos dias de hoje em toda a América Latina. E a Laundromat é a maior franqueadora do continente no seu segmento. A qualidade da Laundromat está diretamente ligada ao respeito ao cliente. Isso fica evidente na forma personificada como as roupas são organizadas e guardadas. A Laundromat está no TITAR à sua espera. A TITAR à sua espera.